Dona Berlinda Esconde, esconde O que vale é correr e escapar Dona Berlinda, Dona Berlinda, entrar Quem foi que disse que dançava com milha e sussou? Será que foi a pata? Para o castigo quem foi? Quem foi que disse que inventava uma poesia de amor? Foi a Bili que disse? Fui eu que disse Dona Berlinda, Dona Berlinda, entrar Um beijo, um abraço, um aperto de mão Brincar com uma condição Quem levar um beijo ganha Na hora ganha um coração Quem foi que disse que dançava com milha e sussou? Será que foi a pata? Para o castigo quem foi? Quem foi que disse que inventava uma poesia de amor? Foi a Bili que disse? Fui eu que disse Fui eu que disse Dona Berlinda, Dona Berlinda, entrar Dona Berlinda, Dona Berlinda, entrar Tchau! 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 Tchau!